Oi pessoal, belezinha com vocês? E aí, como que vocês estão? Hoje eu vou fazer uma receita gostosa, gente, de cachorro quente, mas aquele super cachorro quente, sabe? Aquele cachorrão quente, maravilhoso. Eu vou fazer baseado no que geralmente eu comia, né, aqui na minha cidade, que é o tal do Dunga Dog. Eu não lembro totalmente quais os ingredientes que iam, mas eu acho que é o básico mesmo, assim, que eu consigo lembrar na minha mente, né? Porque eu era criança e eu lembro que eu comia, e eu comia numa lanchonete aqui perto da minha casa, e o senhor já é até falecido já, né? Se eu não me engano era o seu Chico, e a gente só comia lanche lá. Então ele fazia, assim, os cachorro quente dele. E era uma delícia, né? Então, sem enrolar muito, né, já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui na panela eu coloquei uma colher de sopa de óleo, mas pode ser de azeite ou outro tipo de óleo que você utilize. Começou a querer esquentar aqui, vou colocar aqui uma cebola pequena com três dentes de alho, pra deixar bem temperado. Eu triturei, mas aí pode ser picado, tá? É que triturado, se você for fazer pra vender e tudo mais, é bom que você triture bem pequeno, que aí as pessoas que não gostam de sentir a cebola no tamanho grande, né, na hora que vai comer o alimento ali, nem percebe depois, porque ele vai acabar cozinhando junto com o molho, então fica imperceptível. Mas aí fica a gosto da pessoa que vai fazer. Vou refogar a cebola e o alho. Aí na cebola e no alho aqui, eu já vou colocar também o colorado, o colorífico aí, aí depende, né, se você gosta ou não gosta. Eu gosto de colocar, então vou colocar aproximadamente aí uma colher de sopa. É, tem gente que coloca depois que coloca o molho de tomate. Eu prefiro colocar agora porque ele dissolve mais. Depois que você mistura bem aqui e depois acrescenta o molho, eu acho que ele dissolve mais do que você jogar ele quando o molho já estiver aqui. Ó, tá vendo como que ele se une a cebola e o alho? Eu prefiro fazer assim. Agora eu vou colocar a salsicha. Eu vou utilizar 12 salsichas. Dá uma misturada de leves assim. Se quiser colocar tomate picado também, pode colocar que fica bem gostoso. Vou usar um pouco do molho de tomate que eu tinha aqui, pra aproveitar, né, e vou colocar um outro molho. Então aí no caso eu vou utilizar um sachê, e esse daqui é quase meio sachê, tava terminando já. Então um sachê e meio. Ó, vocês viram que o molho de tomate cobriu a salsicha? Agora eu vou acrescentar água pra cozinhar. Como todo bom brasileiro, eu vou utilizar, né, a água de dentro do sachê. Coloquei um pouco de água, a quantidade de meio sachê, pra dar aquela bela, daquela, o pessoal fala, lavada no sachê, né. Aproveitar até o finalzinho. Vou colocar mais um pouco de água, que tá pouca água. Pronto, coloquei um sachê completo de água. Não vou fazer muito caldo não, que é só pra poder umedecer um pouco o pão mesmo. O sal, no caso, eu vou colocar a gosto, tomando cuidado pra não salgar, é claro. Depois eu vejo no final, né, se ficou bom. Depois de cozido, e acerto o sal. Pronto, agora é só você deixar cozinhar um pouco, para que o molho pegue a consistência de molho de salsicha e a salsicha cozinhe, tá? Então, aí, veja aí uns 20 minutinhos, 15 minutinhos por aí. Passado aí uns 10 minutinhos, olha só o molho. Começou a engrossar, ó, as bolhas aqui, formando as bolhas maiores. Ó, o molho já tá mais encorpado. E a salsicha aumentou o tamanho. Então, é sinal de que ela tá cozinhando, tá? Se você já fez pela primeira vez, nunca fez, né? Ah, não sei fazer salsicha, sempre fizeram pra mim? Não sei. É difícil quem não sabe fazer, né, gente? Mas sempre tem aquela pessoa que fica na dúvida. Então, eu já vou fazendo as receitas, falando tudo certinho, como que funcionam as coisas aí, pra ajudar o pessoal mesmo que tá aí de primeira viagem fazendo as receitas em casa, né? Tá morando sozinho e tudo mais. E aí, ó, o molho tá ficando mais encorpado, a salsicha já tá cozinhando. Então, coisa aí mais de uns 3 minutinhos e já vou desligar. E aí, galera, os complementos, né, que eu lembro desse dungão, desse lanche, né, desse cachorro quente. Eu lembro que tinha cenoura ralada, então ralei aqui duas cenouras grandes. Alface, ó, alface picado, já higienizado, e depois eu cortei, né, piquei o alface. Aí tinha ervilha e milho, mas é opcional, se você não gostar, não coloque. É... A maionese, da sua preferência. A mostarda, o ketchup também, se você não gostar, também não coloque. A batata palha, o pão de cachorro quente, que eu já cortei, ó, já deixei aqui. É um pão bem grande, ó, pão de cachorro quente mesmo. Eu encontrei aqui na minha cidade, no supermercado, gente. É um pão muito grande, não é aquele igual, é, que vende ali no mercado, mas é menor, sabe? Tamanho menor, cabe uma salsicha. Esse aqui, vou ter que colocar duas, porque ele é bem grande, ó, minha mão tá aqui. Olha só, ó, vai fazer um grande lanche. Imagina esse lanchão aqui. Então eu tenho seis aqui pra fazer. E aí eu não tinha o saquinho, o sacotinho, o sacotinho, gente. Eu não tinha o saquinho do hot dog, eu esqueci de comprar. Então eu peguei esses aqui, ó, que é de você congelar o alimento, tá? Esses saquinhos aqui, que vêm do supermercado, tá vendo o rolinho? E aí eu coloquei o pão, né, já cortado no meio, e fui lá com a tesourinha culinária aqui, ó, e cortei. E aí virou um saquinho. É bom que você pode montar o lanche e já virar também assim, ó, pra transportar, gente. Super, super amém essa ideia. É muito rápida e fica bem higienizado, tudo bonitinho aí. E aí fica tudo de bom, né, galera? Então a salsicha já tá aqui, ó, o molho de salsicha. Então agora é só montar. Então eu vou começar a fazer a montagem. Abri o pão já aqui, né, virei o saquinho aqui, que ele tava um pouco maior pra cima. E aí eu vou começar com o quê? Eu poderia começar com a maionese, mas se eu passar a maionese, o pão não absorve o molho, se eu quiser colocar o molho. Se você não gostar de colocar o molho, aí você passa a maionese, né, e assim, ó, vou colocar bem pouquinho só. Senão acaba não absorvendo o molho. Eu quero que o pão absorve, que aí o pão fica bem molhadinho. Aquele cachorro-quente bem molhadinho, gente, eu adoro. Como eu falei pra vocês, você pode colocar uma salsicha, no caso, esse pão aqui, ele é bem grande. Então eu vou colocar aqui duas salsichas, ó, assim no canto, ó, coloca no canto. E a outra salsicha aqui também. Olha só, gente, cachorro-quente turbinado, hein? Ficar um cachorro-quente bem gostoso. E aí eu vou colocar um pouquinho de molho, pra quem gosta de molho, né? Agora vai comer esse lambuza tudo. E aí eu venho com o milho e a ervilha, pra quem gosta. Se você não gostar, igual eu falei, não coloque, né, substitua. Pode colocar bacon. Nossa, um bacon aqui fica gostoso, hein? Colocar só um pouquinho mesmo. Aí eu venho aqui com a cenoura. Tem que colocar um pouco mais de ingrediente, gente, senão o lanche vai ficar muito grande. Ó, cenoura. Vou colocar aqui em cima da cenoura mesmo, um pouquinho de ketchup, pra quem gosta, né? Se você não gostar, aí eu falei pra vocês, já muda aí, né? A montagem, se quiser mudar também, aí vocês decidem. E agora eu venho com o alface. Aí eu tô fazendo com as mãos, porque é aqui pra minha casa, tá? Mas eu já higienizei a mão e tudo mais, passei o álcool, gente. Mas quando a gente faz ele pra casa, eu faço sem luva, né? Agora se fosse fazer com, né, pra vender e tudo mais, aí tem que ter toda uma higiene mais completa. Agora eu venho com a batata. Coloca assim a batatinha, tomando cuidado pra não quebrar a batata. E aí você pode colocar mais maionese, se for de sachê, ou mais ketchup, mais mostarda, fica aí na sua decisão, né? E aí pronto. Ó, olha só. Olha que delícia de cachorro-quente. Gente, é você pode fechar, né, selar aqui, ó, com durex, ou é amarrar com fitilho e aí pronto. Olha só. Fica um cachorro-quente maravilhoso. Bom, então vou finalizando por aqui esse vídeo. Eu espero muito que você tenha gostado dessa diquinha, né, desse cachorro-quente gostoso que eu comia na minha infância. Se você gostou, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder as próximas receitas que vêm por aí. Porque, gente, assim como esse cachorro-quente, outras receitas também te aguardam. Então se inscreve. Um super beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho